Você é aquilo que você publica. Sim, eu vou te explicar o que Foucault e outros filósofos têm a nos ensinar sobre posicionamento estratégico para o teu consultório e para a tua marca pessoal. Fica aqui comigo. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Martins, eu sou especialista em marketing digital para a saúde e aqui nesse canal eu trago dicas como essa para você. Olha, você provavelmente já deve ter ouvido, publique sobre vida pessoal, publique sobre isso. Isso sempre tem algumas fórmulas do que publicar, do que falar e de tempos em tempos sempre tem alguma polêmica sobre o que deve ser publicado ou não. O que eu quero que você entenda aqui é um conceito que Foucault, filósofo francês, nos ensinou há muito tempo chamado panóptico. Panóptico é um conceito de que estamos com a sensação de sempre ter alguém nos vigiando. Isso é muito antes das redes sociais. Com o surgimento das redes sociais e a popularização do acesso às redes sociais, a gente tem o panóptico social, que é basicamente o quê? Qualquer publicação que você faça, alguém vai ver. Esse alguém pode ser seu familiar, seu amigo, seu colega de trabalho, pode ser seu paciente, pode ser um paciente em potencial, mas o mais importante é que você entenda que qualquer coisa que você faça dentro de uma rede social vai ser visto por alguém. E isso é algo que vai moldar a maneira como você se posiciona, moldar a maneira como você se relaciona com essa rede. Por quê? Porque não existe um certo e errado que tem que ser ou que não deve ser publicado. Isso é você que pode definir. Mas o mais importante é que você tenha consciência do que pode acontecer e consciência dos seus próprios atos. Vamos ser bem honestos, se você tem uma conta no seu Instagram, no Facebook, no Twitter, que tenha pelo menos aí 5 a 10 anos, você tem com certeza alguma publicação que não representa a sua visão atual. Por quê? Nós somos seres humanos, a gente muda de opinião, a gente vai envelhecendo e mudando a maneira como enxergamos determinados assuntos. As prioridades mudam e com isso muda também a nossa opinião. Portanto, é importante que você avalie. Por quê? De tempos em tempos, sempre tem grandes influenciadores que acabam caindo porque alguém encontrou uma publicação de 5, 10 anos atrás. E aquilo pode nem representar a pessoa, mas vai prejudicá-la. O que eu digo é, você tem que olhar para o passado e entender, né? Vale a pena fazer um filtro, ver se está tudo encaixado. Você consegue fazer isso em uma tarde de domingo. Agora, daqui para frente, você tem também a escolha do que você vai publicar. Por que eu te falo isso? Porque uma foto não causa um efeito gigantesco, mas uma sequência de imagens, uma sequência de publicações mostrando uma opinião que, de repente, é uma opinião um pouco mais forte ou mais assertiva, às vezes até mais agressiva sobre determinado assunto, pode causar um efeito muito positivo ou muito negativo. E você precisa entender isso. Tudo que fazemos é vigiado. Se não for por pessoas, são por sistemas, algoritmos. E vivemos na era da Big Data. Absolutamente tudo. Nesse exato momento, eu estou aqui na frente do meu computador, eu tenho alguns sites abertos, eu tenho um Spotify aberto, o WhatsApp está aberto. Tudo isso aqui está sendo vigiado. Quando eu publicar isso aqui, você, ao assistir, vai me vigiar de alguma maneira. E aí a gente precisa entender a outra parte, que é o seguinte, nós vamos receber opiniões das pessoas. Eu tenho para mim que toda opinião é também uma confissão. Porque quando eu opino sobre algo, eu opino do meu ponto de vista. E para esse ponto de vista ser cristalizado, eu preciso entender que a minha visão, a maneira que eu enxergo o mundo, ela é a consequência do meu repertório, daquilo que eu vivi, daquilo que eu aprendi, com quem eu andei, com quem eu falei. Então, quando alguém faz algum comentário negativo ou positivo, a gente tem que entender o outro lado. Às vezes a pessoa não entendeu a nossa mensagem, às vezes a pessoa é assim mesmo. Tem uma outra questão também, que é o seguinte, hoje eu tenho 5 mil seguidores ali no meu Instagram. Quando eu faço uma publicação, eu sei que vai chegar para mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil pessoas. Mas, eu preciso entender que eu nunca sei o final dessa mensagem. E é importante você ter isso em mente. Quando a gente publica, a gente sabe o começo, são aquelas cinco mil. Mas, de repente, esse conteúdo pode viralizar e ele pode ir para 10, 15, 20, 30, um milhão de pessoas. De repente, esse conteúdo pode ser tirado um print e tirado todo o contexto dele, esvaziado todo o contexto dele e colocado em um outro lugar com outro viés. E aí, então, você tendo essa comunicação, essa publicação fora de contexto, pode ser algo prejudicial ou não para você. O mais importante, ninguém no mundo pode te dizer o que é certo e o que é errado para você. Somente você. Tenha consciência disso. Escolha o caminho que você quer seguir. Saiba quais são os seus riscos e saiba quais são as suas vantagens. E, com certeza, sabendo disso, você vai fazer uma boa opção e vai produzir e publicar aquilo que você julga ser importante e relevante para você como pessoa e profissional. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou e tem alguma coisa a comentar, manda aqui abaixo. Se ainda não se inscreveu, clica aqui para se inscrever no canal toda segunda, quarta e sexta, eu trago um conteúdo tipo esse. Um abraço, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.